Música Oi galera do Premiere, o programa do Coritiba começa agora. Por aqui você vai conferir uma entrevista com a nova contratação do Coritiba, o meio campista Alexander Baumiohan. O zagueiro Márcio também está participando dessa edição e vai nos contar como começou no futebol. A gente também vai falar sobre a base coxa branca. Os meninos do Sub-20 iniciaram a trajetória no Campeonato Brasileiro da categoria e logo na estreia deu coxa. Os meninos venceram o Flamengo pelo placar de 1 a 0. Uma partida vitoriosa do Sub-20 marcou o início da trajetória do time no Campeonato Brasileiro da categoria. No Ecoestádio Janguito Malucelli, o Coritiba venceu o Flamengo pelo placar de 1 a 0 e o gol foi do atacante Mosquito. Depois do Flamengo, nesta primeira fase da competição, o coxa terá pela frente Corinthians, Goiás e Grêmio, que também fazem parte do Grupo C. O Brasileirão funciona assim. Na primeira fase, os participantes são distribuídos em 4 grupos de 5 times cada. Passam para a segunda fase os 2 melhores colocados de cada grupo. Os 8 classificados são divididos em 2 grupos de 4 times cada. Para a semifinal, classificam-se novamente os 2 melhores de cada grupo. Os vencedores fazem a grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O grupo é difícil, o Campeonato Brasileiro Sub-20 é um nível muito alto. O tipo de competição é difícil porque são 5 times e são jogos só de ida. E se você começa mal, fica muito difícil porque são 2 classificados. E pelo nível de competitividade, de qualidade dos times, se você não começa bem, você acaba tendo problema. No passado, nós fizemos uma primeira fase muito boa, com bons resultados. Depois da segunda também, conseguimos ir até a semifinal, que foi um resultado inédito para o Curitiba. Esse ano a gente espera, estamos colocando uma expectativa alta também, porque o Curitiba é um clube grande. A gente espera, vamos tentar buscar esses objetivos. Aos 20 anos, o volante Vitor Carvalho, que também jogou na equipe no ano passado, vive sua última participação no Brasileirão da categoria. Bom, a expectativa é boa, porque o ano passado a gente foi longe na competição, a gente chegou na semifinal e acabou perdendo por um detalhe. E esse ano a gente espera ir um pouco mais longe, chegar nas finais e tentar buscar o título, que é inédito para o Curitiba. E para nós vai ser muito especial. Eu sou um atleta de último ano, do Sub-20, então eu venho trabalhando forte, assim como todo grupo. A gente está preparado para essa competição, é uma competição de nível muito alto e a gente espera entrar e fazer bons jogos. O lateral Marcos Moser vai vestir a camisa do Curitiba pela primeira vez na competição. É um prazer estar vestindo essa camisa e a expectativa tem sido das melhores. Acompanhe os detalhes da participação do Sub-20 Coxa Branca na competição pelo coritiba.com.br O técnico da equipe Sub-20, inclusive o Sandro Forner, participou do programa de licença para treinadores de futebol da CBF. Ele cursou o nível 3, que é a licença A para futebol profissional. Foi muito bom o curso. Eu fiz o curso da CBFA. Já era para a gente ter começado em dezembro, mas como tinha estar em São Paulo, a gente... O Curitiba acabou não liberando, mas esse ano deu certo. Eu fiz o processo cheio, que eles falam, que é o full, né? E eu acho que aprender não quer demais. Eu acredito que se a gente quer ensinar melhor, a gente precisa também estar sempre constante aprendizado. É uma licença que vai ser obrigatória daqui a pouco, né? Aqui no Brasil, infelizmente, demorou para acontecer. É uma coisa que já acontece no mundo todo, né? E nós, como trabalhamos num clube de alto nível como Curitiba, temos que estar sempre nos preparando melhor para poder, como falei, dar um conteúdo melhor. E, no nosso caso aqui na base, ter jogadores melhores formados para que, quando estiver no profissional, possa chegar no nível que a gente pretende. Um dia para colocar a solidariedade em prática, mentalizar pensamentos positivos, dobrar Tissurus e escrever mensagens de paz. Esta foi uma proposta da campanha Tissurus pela Paz aos atletas das categorias de base do Curitiba. A campanha propaga o significado desta arte oriental por vários lugares do mundo. O origami simboliza paz, sorte e esperança. E, segundo uma lenda japonesa, a dobradura de mil Tissurus é capaz de realizar um desejo. Mas, para isso, tem que seguir a regra, manter um pensamento positivo e não fazer nenhuma reclamação enquanto faz o Tissuru. Então, a gente está com uma campanha para fazer 72 mil Tissurus pela Paz. O Tissuru é esse passarinho aqui, sagrado, lá no Japão, e simboliza a paz, a boa sorte e a saúde. E a gente está com essa campanha para poder homenagear as vítimas de Okinawa, Hiroshima e Nagasaki e também para falar sobre paz. E por que a gente está aqui no Curitiba? Porque futebol é paixão nacional e também é influenciador. A gente está aqui com vários jovens que influenciam os jovens que estão em casa assistindo, que têm o sonho de ser um jogador de futebol. E aqui eles estão realizando um pouco do sonho deles. Então, falar de paz, falar de como realizar sonhos e, aliada a uma campanha que é uma homenagem às vítimas das bombas de Hiroshima, Nagasaki e Okinawa, uma vez que agora esse ano completa 72 anos que finalizou a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma forma da gente falar para as pessoas, chamar a atenção, aliar o esporte ao tema paz, tem tudo a ver. Esporte é para festejar, é para comemorar e a gente quer comemorar com paz. Nós temos um projeto já de um bom tempo de educação social continuada, aonde nós buscamos parceiros possíveis para que tragam experiências, trajetórias, experiências de vidas, algo que possa compartilhar conosco, com os nossos atletas no dia a dia. E a Lígia tem uma história linda, ela viajou o mundo inteiro, ela traz motivação, força. O fato no projeto de dizer não reclamar, às vezes a gente está cansado e a gente pensa, para mim já deu, não deu, tem mais, a gente pode mais. Então, esse trabalho que ela faz era ótimo para que a gente pudesse ofertar para os atletas. Ela veio trazer o projeto dela, que eu achei muito interessante, até me deu uma motivação, que sempre quando a gente acorda para o treino, às vezes tem um receio de vir por estar cansado muito cedo e isso acho que vai refletir muito o meu dia a dia, porque às vezes quando eu acordo para o treino, cansado, com dor, acho que muitas vezes vou parar de reclamar sobre isso e motivar muito mais. Então, se você souber dobrar um Tsuru ou conhecer alguém que saiba ou quiser aprender, ajuda a gente. TsuruspelaPaz.com.br, lá tem o passo a passo de como fazer, como participar da campanha. Obrigada. Praga da Cidade! Coritiba de Tsuru Pela Paz! Com a participação do Coritiba Atlético Paranaense Paraná Clube, a campanha Doe Sangue pelo Esporte foi um sucesso. As doações ao Emepar tiveram um aumento de 47% em relação ao ano anterior, com um total de 960 doadores, além de mais de 400 novos cadastros para a doação de medula óssea. Olha, essa campanha Doe Sangue pelo Esporte teve um momento que a gente teve uma preocupação muito grande no inverno, que é uma queda de até 20%. E com essa campanha, nós tivemos, não houve uma queda e nós tivemos um crescimento de 15% na doação de sangue. Então, realmente, está de parabéns a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, que nos apoiou também, e os clubes de futebol, Curitiba, Atlético Paraná, realmente que nós conseguimos manter os estoques acima da nossa capacidade. Além da divulgação da campanha, o Coritiba também doou uma camisa oficial para sorteio entre os doadores. E a ganhadora foi a coxa branca Cláudia Lima. Então, eu sempre fui doadora e sempre fui torcedora também do curso. E como eu sou enfermeira, quando eu comecei a faculdade, eu fiz na PUC, e daí eu sempre fui doadora. Sempre fui doadora e dessa vez, como fazia muito tempo que eu não conseguia doar, fui pela Prefeitura, porque eu sou funcionária da Prefeitura, sou enfermeira e autoridade sanitária de uma unidade. Aí eu fui com os agentes comunitários, fazer uma visita ao ANEPA, para eles conhecerem, divulgar a questão da doação de sangue, a campanha. E daí tinha a campanha para a doação de sangue, ajudando o esporte e lazer. Aí eu peguei e falei, não, então eu vou doar sangue, aproveitar e já vou doar sangue e vou ajudar na campanha de esporte e lazer. Aí foi que eu doei sangue e foi sorteada. Foi sorteada e o meu time, que eu adoro. É fato que o Coritiba influencia muito seus torcedores, seus sócios, seus fãs. E participar de ações como essa é essencial para o clube, pela grandiosidade da marca Coritiba. Acredito que em função da meta atingida, quase o dobro de doadores com relação ao ano passado, mostra realmente que o futebol, em geral, fazendo parte desse tipo de campanha, valoriza muito e traz bom resultado. Só tenho a agradecer tanto ao Coritiba Futebol Clube, quanto aos demais times da capital, Atlético Paraná, pelo envolvimento nessa campanha de responsabilidade social, como em todas as outras, onde eles têm se colocado como grandes parceiros do esporte, da saúde e principalmente da cidadania. A campanha foi um sucesso. O Coritiba mobilizou seus torcedores, mobilizou seus sócios, funcionários, atletas. Doou uma camiseta autografada para incentivar as pessoas, principalmente os torcedores do clube, a participarem da campanha e nós conseguimos aumentar expressivamente o número de doadores, o número de cadastro e medula óssea. Então, parabéns, Coritiba! A sua ação ajudou a salvar muitas vidas. As alunas do curso de nutrição da Universidade de Ponta Grossa fizeram uma visita ao Couto Pereira. O objetivo foi aprender sobre a função e a rotina do nutricionista no futebol. Então, na verdade, hoje nós estamos recebendo as meninas do curso de nutrição, quinto e sexto período das faculdades de Ponta Grossa. Elas estão justamente estudando a parte de nutrição esportiva. Então, o objetivo dessa visita é conhecer um pouquinho da rotina prática do dia a dia da nutrição esportiva. Então, como ministro para elas a disciplina de nutrição aplicada ao esporte, essa conversa aqui com a Margarete tem a enriquecer delas conversarem com alguém que já atua diretamente com a área, com o esporte em si, porque a gente trabalha lá tanto a parte de academias quanto os demais esportes. E aqui eu vejo uma oportunidade delas conversarem, tirarem dúvidas, da Margarete explicar um pouquinho dessa rotina diretamente com o atleta. É bem diferente das outras áreas. Então, a gente tem aí um conhecimento, tem que ter um conhecimento de regiões, de cardápios. Cada atleta vem de uma região também. Nós vamos para a terra, às vezes, fora do Brasil. Então, tem que ter todo um conhecimento da cultura, dos alimentos de cada região. Essa é uma das diferenciais. E, claro, o dia a dia é que não tem rotina. Cada dia é um treino, cada dia uma concentração, um jogo, uma viagem. Então, assim, é uma profissão bem, muito gostosa. Eu adoro o que eu faço. E eu acho que esse é o segredo, você gostar muito do que você está fazendo no dia a dia. Depois do intervalo, a gente vai relembrar os golaços de junho e saber quem foram os coxas doidos deste mês. Além disso, vou te contar a história do goleiro Arthur do Sub-20. Ele, que é fã do goleiro Wilson desde criança, está tendo a oportunidade de treinar ao lado do ídolo. Não sai daí que eu já volto. Então, eu vou te contar a história do goleiro Wilson.